conheço alguns artistas que consideram bosse quando são ofertados dois mil quase ou menos ou mais o emocionado é o das mulheres e o das mulheres e o das mulheres essa é a única essa brincadeira você vai falar que é o futuro não, essa é a pergunta eu pergunto se é o futuro porque pronto, eu aqui sou apenas um apresentador mas nada tem ninguém também de colaborar comigo porque a pergunta que você faz também nós temos o público do outro lado são aqueles que apreciam o trabalho dos artistas são aqueles que colocam os artistas no topo como também são aqueles que colocam embaixo vamos meter um aponto no sério ou passou uma história com aquele marginal e aí eu fiz uma barra eu fiz uma barra eu fiz uma barra e aí ele me deu uma fúria dizem que a boca também é bom e as pessoas no bairro quando sabem que você é um homem puto é uma imagem limpa muito bom o homem é tipo assim ai Jesus vamos embora estava no cubico a descansar sair lá fora os nengues vieram para matar a polícia veio o chefe para me levar mesmo assim eu não quis bazar gritei ai falei tipo de azar eles me falaram vem cá só vai aí estava subindo já no companheiro todos os vizinhos estavam de olho me levaram até na cadeia outros até eram da favela um que me chamava já de pleia passei toda noite ia chorar outros nengues estavam a lamentar olha pessoal lá em casa esse mamãe daquele marginal Zeloy King e uma vez estava amassando uma atividade não acabei só de falar aqui e furtou só de saber que estava andando comigo mano dizem que amigo de bandido é bandido então mano eu não sou bandido então dê um espaço mesmo para lá mano dê um espaço para lá essas são as palavras do Pano Bonito nosso grande convidado de hoje não é aqui no Hora do Desabafo Pano Bonito agora vamos falar um bocado da tua carreira nesse momento Pano Bonito o que é que estás a preparar o que é que vai sair para o nosso público aí em casa saber mais acerca da música do Pano Bonito o Pano Bonito tem uma música no Prato Nova ok só para falar com o Papoite mas ainda não falei porque eu quero fazer uma EP é uma conta que está na beck mas também eu não cheguei até falar quando eu não falei nada dizem que tudo tem um só tempo certo e temos aí a nossa mulher segunda mãe uma música que eu fiz homenagem a minha mulher mesmo a minha esposa porque alguém que me dá aquela mãe quer dizer essa música eu fiz eu fiz pra minha esposa mas quem escutar também vai ser pra mulher dele sim a música tem esse poder então vai ficar porque eu fiz pra mulher dele da forma que ele cuida da senhora dele porque a música diz que a nossa mulher segunda mãe ela lava os pratos bata os fundos trata do marido e mete na mesa estás a ver né então é uma boa parceira quando sai do trabalho que não está aguentando corta de banho que não está toda de lado e há muita mulher que não faz isso como é que ela se chama Pano Bonito está a falar da tua esposa Hermelina Hermelina Snaida Cacona exato um forte abraço aqui de toda a produção e toda a equipa do Hora do Desabafo continua a cuidar do Pano Bonito porque na verdade ele merece não abandona o Pano Bonito sim pode prosseguir aquele aí é meio da guerra aquele aí vem chuva vem sol aquele aí não tem como aquele é você que vai nem separar e falar que você vai nesse buraco ele também nesse buraco tá mais a falar da música do novo trabalho está disponível já 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 está disponível está disponível as tuas para terem acesso o que é que devem fazer é só entrar e escrever em Pano Bonito o único filho da mãe dele em todas as redes sociais TikTok Pano Bonito com o Ander WhatsApp Pano Bonito Instagram também Pano Bonito em todas as redes sociais só Pano Bonito com o Ander vai dar acesso em todos vídeos música esta música já tem videoclipo já 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 também já está disponível o vídeo o vídeo ainda não está disponível vamos disponibilizar já daqui a pouco vai começar a passar no nosso canal que é do povo ok já sabe que é o Bico Duro não podes falar na boca Bico Duro também há canalista que não gostam de acessar daquele próximo canal não nós aqui não temos está na mão do nosso feiticeiro que é o nosso irmão mágico brevemente vai entrar a passar ok estamos a trabalhar não tem como boas boas e em termos eu quero agora saber também do Pano Bonito em termos de espetáculos final de semana estás sempre a sair para fazer shows não sais o que é que se passa como é que isso funciona atividade sinceramente falando não vai mudar isso que eu estava aqui a te dizer ok porque te fecham só mesmo os homens do evento talvez alguém que te respeita mesmo na rua sabe te bate em uma pala mas quando está fazendo uma mudança fica tipo esquece esquece é por isso que agora você vai me convidar eu te cobro seriamente falando eu te cobro porque eu também eu sei se você me levar no show eu também vou fazer vou fazer umas mas quando falas que os organizadores do evento fecham você acredita que eu sou de Luanda mas eu faço mais show em Benguela oh calma aí calma aí és de Luanda mas faz mais show e aí em Benguela como é que os organizadores do evento ligam para mim mas conta-nos um bocado acerca disso como é que funciona como é que você vai fazer tantos shows em Benguela e não faz show em Luanda é o seguinte a minha mulher de Benguela ok a minha mulher de Benguela ela nasceu cá mas os povos dentro são de Benguela então a mulher está com o mesmo bem então quando ela 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 uma vez foi lá foi lá em Benguela e aí então depois praticamente a mãe dela também estava incomodada tinha que chegar lá eu como esposo da senhora cheguei lá o pessoal de lá que já consumia as minhas músicas o meu marido da mana fulana da mana fulana da mana fulana que desastres vieram ver ok no mesmo momento também tinha quando eu invento aquele que era o número daqui que era tirar foto não sei o que e quando eu saio de Benguela tipo me com duro tipo me viu mas começou a assolar mas eu mostro trabalho ok então o povo de Benguela também não consumiu o mesmo desbreado o conhecimento de Benguela não aqui em Luanda quando ele foi em Luanda já me encontrou nós já tínhamos aquela amizade mais próxima ok eu cheguei de cheguei até naquele naquele um mini salão também lá da Praia Morena onde a gente o nome passa na mente ok já fechou no bairro Camaninga atenção Benguela cheguei até na cidade da Ganda Pano Bonito na cidade da Ganda cheguei lá olheiro mais velho não mas não pensei que não poderá chegar porque Benguela não é aqui também no quê no Pão da Norte por causa do Mapa do Cuduro Mapa do Cuduro muito obrigado meu irmão em todos os eventos que eu sou organizado sempre tem me dá sem burrala olá tô contigo meu irmão mas agora aqui em Luanda não faz show aqui não eu vou te dizer o cachê que me paga mas se que eu vejo mesmo que o moço fica ali é por causa de não falar província não que eu tiver trabalho eu pedi o moço moço é o bazarro ele vai me dispensar mas aqui não posso dar um burro mas fala um bocado acerca disso és de Luanda és músico há muito tempo conheces como é que isso funciona por que que não te convidam aqui em Luanda mano sobretudo em Cacuaco preocupado no Bonito vem diretamente de Cacuaco em Cuba morreu em Cuba morreu eu vou te falar Tamaquato e Cuba morreu tiraram um show em Cacuaco não fizeram um convite mano calma aí não vais falar vais falar e o pessoal o bom é que o pessoal tem que saber e deve saber falaste aqui todo mundo sabe toda Angola sabe o mundo sabe que perdemos um grande produtor que é o DJ Toicuba e disseste que organizaram um show que é uma homenagem ao Mariano Toicuba quem organizou primeiro mesmo já vamos começar a saber quem organizou este show Pano Bonito olha eu não vou citar todos eles mas vou falar algumas pessoas que estavam em frente são as mesmas pessoas tipo vou te aborrecer mora porque são as mesmas pessoas não é o público eu aqui sou o público não se cansa o público tem que saber o Pano estava lá o dia que ele estava aquele pequeno empresário que ele fugiu na precabeleza que ele corneou não sei se é Cardoso não sei o que ele corneou Papá Cardoso mamãe também tem que bombar salsicha não sei o que o pai fazia oh meu Deus é por aí são as pessoas que estão à frente mano só querem comer todo ele ok mas é homenagem eu não estou em Cuba nem que não me davam só para me falar bonito querendo a tua presença só para ela aparecer só que eu fiz uma música eu não estou em Cuba a música é o seguinte se eu não trabalhar meus filhos vão comer se eu bombar meus filhos vão comer por isso vão embora bomba nunca vou roubar por isso vão embora bomba nesse caso vamos aqui entender uma coisa nesse caso o teu descontentamento sobre este show é que tu não foste selecionado não é mesmo as que sangue que estão à frente que não tem açúcar está convidado sempre mas tu fala também que não tem açúcar o que eu estou a te falar é que mesmo os juízes são as mesmas pessoas também saindo daqui da Bico Bruto estão lá saindo daqui estão no show da Bico Bruto quer dizer é normal é tudo ele mas não escuta aqui não passa aquele mais destacado não passa aquele só mais destacado mas nesse show falando desse show os artistas que lá tiveram concordaste tipo disseste não